Paz, Senhor, meus irmãos, estou passando aqui para agradecer a todos que estão orando por mim, que eu sempre estão contribuindo na semana dada. Vim passar um informativo que aconteceu nessas oito semanas. O total do curso são doze semanas, né? E as aulas são divididas por semana. Na primeira a gente teve a aula da história de Deus. Na segunda, adoração e intercessão. Na terceira, aula de crescimento emocional. Na quarta, nós fomos para o impacto de carnaval em Ouro Preto, onde eu fui presenteada pelo Senhor e renovada, onde nós levamos o amor e o socorro para que eles estavam perdidos lá no carnaval. Foi um renovo para mim. Na sexta semana, nós tivemos, na quinta, desculpa, a natureza e caráter de Deus. Na sexta, a aula das três, foi uma visão bíblica. A pessoa e a aula do Espírito Santo. Nessa última, nós tivemos a aula de fé e finanças e renúncia. Queria estar contando com os irmãos. Eu deixo um abraço. Paz, Senhor! Adiós!